Ae rave das favelas, brabo de verdade hein, brabo de verdade hein Ae sem neurose, DJ Bru, DJ Lelo, o cara do momento que só lança braba, tá ligado? Ae! Já é hora de nós acordar, tá ligado mano? Aí já deu na reportagem assim ó, logo de manhã E já foi encontrada a vacina pra cura do Covid Porra, geral já como? Indo de trenzinho lá tomar vacina, mano Caralho chegando lá, geral no upa, pum Tomar vacina já voltou pro churrasco Geral se abraçando, cara Caralho gelinho, pá Sonzão na rua, fake tocando E geral como? Eeeh, toma no corono Eeeh, toma no corono Eeeh, toma no corono Eeeh, toma no corono Porra, já vai ser muito bom Ninguém prende essa mina em casa que ela ama putaria Ela tá de quarentena, vai piscando a xeraquinha Tá com saudade da 17 né minha filha Tá com saudade do 12 do Singa né minha filha Acabar essa pandemia é tudo que ela queria Vai sentando na quarentena, quicando na quarentena Acabar essa pandemia o toque te pega sem pena Vai sentando, entando, 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 entando na quarentena Vai mamando na quarentena, me dando na quarentena Acabar essa pandemia, continuo mesmo Eeeh, toma no corono Eeeh, toma no corono Eeeh, toma no corono Eeeh, toma no corono Porra, já vai ser muito bom Ninguém prende essa mina em casa que ela ama putaria Ela tá de quarentena, vai piscando a xeraquinha Tá com saudade da 17 né minha filha Tá com saudade do 12 do Singa né minha filha Acabar essa pandemia é tudo que ela queria Vai sentando na quarentena, quicando na quarentena Acabar essa pandemia o toque te pega sem pena Vai sentando, entando, 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 entando na quarentena Vai mamando na quarentena, me dando na quarentena Acabar essa pandemia, com saudade Eeeh, toma no corono Eeeh, toma no corono Eeeh, toma no corono Eeeh, toma no corono E já foi encontrada a vacina pra cura do Covid Acabou! Acabou! Acabou!